O agronegócio brasileiro convive há anos com um problema sério, o déficit de armazenagem de grãos, estimado em cerca de 90 milhões de toneladas. Por parte do governo, faltam políticas de incentivo e de crédito para que os produtores rurais possam investir nessa logística. Por outro lado, o que não falta para as empresas de silos é empenho para aprimorar as tecnologias utilizadas na armazenagem. No Show Rural, nós visitamos o estande de uma dessas empresas, que criou um sistema automatizado de armazenagem. Eu e o professor Celso viemos até esse espaço aqui, que chama bastante a atenção dos visitantes do Show Rural, é realmente um estande em formato de silo. É sobre armazenagem de grãos que a gente vai conversar agora com o Rogério Speck, que é gerente comercial da Consilos, uma empresa daqui de Cascavel, né Rogério? Daqui de Cascavel. E no final do ano passado, nós completamos 40 anos no mercado e nos orgulha muito nós fazer parte do Show Rural, estar presente em mais um evento desses e mostrando os equipamentos que realmente é o que a gente produz para o produtor rural. Muito bem. Se a gente for pensar hoje no setor da armazenagem no Brasil, o país tem um déficit para armazenar a quantidade de grãos que o país produz hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. O déficit da armazenagem vem crescendo muito a cada ano. Cada vez mais o produtor está colhendo mais e a capacidade de armazenagem não está atendendo, não está conseguindo acompanhar, principalmente por não ter crédito, de repente fica muito na mão do produtor, ele tem que tirar o dinheiro do bolso dele para poder investir. Nós devemos estar hoje em torno de 90 milhões de toneladas de déficit da armazenagem. Com certeza esse número no ano que vem vai ser muito maior e vai crescer assim até os anos 2030, ele vai crescendo. Se a produtividade continuar a crescer da forma como está e os investimentos em armazenagem, principalmente pelos órgãos oficiais, não tiveram um recurso realmente liberando para o produtor, nós vamos ter problemas muito sérios na parte da armazenagem. É muito grão que está indo fora, que poderia ir para a mesa das pessoas, porque é um alimento que a gente armazena nesses equipamentos. Vendo aí, Rogério, esse estilo aí, dá a impressão que a produção sai do campo e cai dentro, né? Mas vocês têm uma rede completa para você colocar o produto aí dentro em qualidade para que possa ser armazenado. Poderia explicar isso para nós? Com certeza. Nós estamos falando, quando nós colocamos em parte de armazenagem, nós falamos de alimento. Então, nós temos todo o processo. Nós somos um fabricante que fabrica toda a cadeia, desde a parte de recebimento, de limpeza, de secagem, de armazenagem e depois para a expedição. Então, nós temos toda a cadeia de produtos para atender o produtor. Todos eles, desde o início até o final. E para cada produtor, vai ser um projeto definido pelo tamanho dele. Se ele tiver uma área muito grande, vai ser um tipo de silo que a gente vai colocar. E se tiver uma área menor, vai ser todo. Então, nós temos uma linha para todos os produtores. Rogério, agora em relação a investimentos para o produtor rural que está nos assistindo. Você investir em ter um espaço com toda a estrutura que um silo tem para armazenar os grãos na sua propriedade. Esse é um tipo de sistema que ele vai se pagar daqui quanto tempo, por exemplo? Se nós considerarmos, muitos dos financiamentos estão considerados assim, tem financiamento para 10 anos, 12 anos ou até 15 anos. Embora que esse recurso esteja muito escasso nesse momento. Mas quando ele consegue uma taxa adequada, ele consegue pagar o investimento dele em torno de 5, 6 anos, ele consegue ter o retorno do investimento que ele fez. E agora aqui dentro realmente do silo, a gente vai conhecer quais são as principais tecnologias que o produtor tem acesso para fazer o controle do material que vai estar inserido aí nesse silo, né Guilherme? Explica para a gente então. Então, hoje a gente se preocupou bastante com essa parte de tecnologia. Como o produtor rural possa ver a unidade dele dentro do computador ou simplesmente na palma da mão dele. Então, hoje a gente tem um aplicativo que se chama Connect, onde ele realmente conecta o produtor rural com a sua armazenagem. Primeiramente, a gente tem a parte da volumetria do silo, onde a gente tem um robô que dá certinha quantidade, uma imagem em 3D da volumetria dentro do silo. Junto a isso, temos os cabos de termometria, onde ele consegue ver qual que é a temperatura dentro do silo, a questão da secagem, se tem que abrir a eração ou não tem, para ficar um produto de qualidade. E junto a essa parte da eração, a gente também tem a estação meteorológica, que é importantíssimo estar junto com o Connect, porque você consegue ver nessa parte da eração qual que é a umidade relativa do ar, o vento, tudo isso junto para ter um produto de mais qualidade armazenado dentro do silo. E todo esse monitoramento, o produtor vai ter controle para tomar uma decisão mais assertiva quanto ao cuidado com o material que vai estar dentro do silo. Isso, exatamente. Para ele ter um cuidado maior, para ele ter uma qualidade maior dentro do produto dele. E assim como o Rogério falou antes, ele tendo a armazenagem, ele pode vender a hora que ele quiser. Ainda mais se ele tiver um produto de qualidade, isso acaba agregando cada vez mais. Com todo esse processo de qualidade, de monitoramento, vamos dizer assim, o cara estiver lá na praia, ele consegue ver o que está acontecendo ou ele é mais local esse Connect? Não, ele consegue ver. Hoje o nosso sistema é dados em nuvem, então ele consegue acessar em qualquer lugar que ele estiver. É como se fosse chutando alto uma Netflix. Você pode acessar em qualquer lugar, você tem o aplicativo, você tem o acesso no notebook, você consegue ver e monitorar a tua unidade na palma da tua mão. Isso é importante, né? Porque o mesmo longe ele pode controlar e tomar decisões que podem afetar o produto dele, né? Exatamente. E foi sempre um quesito onde a armazenagem nunca teve. Então, hoje a gente não está apenas vendendo aço ou chapa amassada, algo assim. A gente está vendendo qualidade e segurança para o produtor. Correto. Monitoramento, então, e tecnologias que fazem com que o produtor tenha mais controle, assertividade também no momento para comercializar esses grãos que vão estar nos silos. E essa é a ideia principal de vocês aqui no Show Rural, Guilherme? Sim. Essa é a principal ideia de a gente lançar esse ano. Já está sendo lançada, né? E, como eu falei, é principal para a gente ter o produtor tranquilo, sabendo da armazenagem dele, o estoque, a condição que o grão está estocado, todo esse sistema. Com isso a gente consegue fechar todo o sistema. Então, a gente recebe, limpa, seca, armazena e ainda tem o cuidado da tecnologia em cima disso. Professor Celso, essa questão do déficit de armazenagem no Brasil é uma questão séria que precisa ser pensada, né? É seríssimo, né, Tonelis? Veja bem, o Brasil está produzindo cada vez mais sem aumento de ar, assim, aumentando a sua produtividade. E ele tem que escoar essa produtividade ou guardar essa produtividade que ele está colhendo, né? E esse déficit, ele causa sérios problemas. Problemas de armazenamento a céu aberto, problemas de regulagem de estoque regulador, né? Fica tudo complicado. E quem deve promover esse processo de armazenagem? O governo com as suas fontes de crédito, certo? Ou seja, temos que dar condições ao agricultor que possa ter em sua propriedade condições de armazenar. E isso tem que ter alguma participação do governo para que isso possa acontecer. E armazenar com tecnologia, como nós vimos na reportagem aí. Ou seja, conhecendo o que está dentro do silo e sabendo as condições de como está acontecendo essa armazenagem dentro do silo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.